Estou aqui com a nossa entrevistada, Glória Teixeira, que ela trabalha com o estenso capilar. Ela vai explicar para vocês, porque ela veio de Portugal, está aqui na Itália, e o projeto dela justamente é entrar no mercado italiano. Olá pessoal, estou aqui para representar a minha categoria, que é a extensão capilar. Há 38 anos eu faço essa técnica com muita maestria, e agora estou trazendo para a Itália. Estou muito feliz em participar da premiação, ter sido convidado pela Esté, esta festa linda, maravilhosa. Estou muito contente. E você, você disse que há 30 anos de trabalho em Portugal, mas você também... Há 38 anos no Brasil, mas em Portugal. Um ano e meio em Portugal. É, deixar bem claras as informações aqui. Então, você é brasileira e brasileira, quer fazer a extensão, eu posso fazer? Pode, pode. Então, eu sou o fulmão do cliente. Que bom. Aqui na Itália. E esta é a minha quarta premiação aqui na Europa. Tá bom, muito obrigado, Glória. Obrigada. Seja bem-vinda, tenha sucesso aqui na Itália, tá bom? Com o nosso Brasil, não só com o Brasil, mas com todas as nacionalidades. A Itália é aberta a todos. Sim. E muito obrigado pela presença da Estação Olari, e comigo, J.B. Constantino. Muito obrigado, Glória. Eu te agradeço. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado, Glória. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.